Olá pessoal, ótima tarde pra você! Hoje é dia de um bate-papo sobre uma dor de cabeça daquela, sabe? Na verdade ela é tão singular que recebe até outro nome, enxaqueca. Já doeu só de falar o nome, né? Pois é, tem várias causas e manifestações que podem variar de pessoa pra pessoa. Mas o que todo mundo que já teve uma crise sabe, que não dá pra brincar com a danada da enxaqueca não. Por que ela aparece? Quais as possíveis causas de uma enxaqueca? Será que a alimentação pode interferir? Pode estar relacionada aí à genética? Quais os sintomas da enxaqueca além da dor de cabeça? Compartilhe sua experiência aqui com a gente, escreva pra nós no Twitter ou mande seu recado pelo Instagram e Snapchat no arroba Kaleidoscopio TV. Por falar em participar, tem promoções do programa pra você. Que tal começar a semana ganhando um par de convites pro cinema? É lá no site da TV Horizonte, você faz o seu cadastro pra participar. Hoje ainda vamos escolher um ganhador pra curtir um filminho no cinema com acompanhante. Se você é daqueles que já começam a Segundona programando o próximo final de semana, então não perca a chance de passear no Parque Ecológico Vale Verde. Concorra a dois ingressos pra visitar este lugar que mistura cultura e lazer. Vá na página da TV Horizonte, na aba Promoções e saiba como participar. Vá lá e faça o seu cadastro. Vamos então ao tema aqui do programa de hoje, né gente? Pra falar sobre enxaqueca, eu recebo aqui no estúdio a Débora Martins. Ela é neurologista e está se especializando no serviço de Neurologia do Hospital Madre Tereza. Seja muito bem-vinda, Débora. Obrigada. Valeu pela presença. Com a gente também a Patrícia Oliveira, ela é nutricionista clínica, esportiva e funcional. Valeu, Patrícia, por aceitar nosso convite. Obrigada. Com a gente também a Stephanie Leandro, ela é fonoaudióloga. Bem-vinda, Stephanie. Obrigada. E também a Camila Sol, jornalista e fotógrafa. Valeu, Camila, pela presença aqui com a gente. Muito bom, estou de volta. Muito bom, está de volta porque já foi estagiária do Caleidoscope, né Camila? Hoje para falar de um tema que dói, né? Dói muito, dor de cabeça. Olha só, e o som de hoje, gente, fica por conta do Henrique Israel. Sejam muito bem-vindos. Obrigado. Valeu pela presença. Vamos lá já apresentar aqui, então, o grandão Henrique e ao lado dele ali o Israel. E bem acompanhados, né, dos músicos ali no cantinho o Rodrigo e no cantinho de cá o Manuelito. Vocês já tiveram dor de cabeça, gente? Daquelas da Brava mesmo? Costuma dizer, né? É. E enxaqueca? Não, enxaqueca não. Enxaqueca não, né? Ainda bem, vocês não sabem o que é isso, né? Mas uma dor de cabeça daquelas já apareceu. Verdade. Pois é. Doutora Débora, começando já, né, sobre os meninos colocaram dor de cabeça sim, enxaqueca não. Qual que é a diferença, né, da dor de cabeça, que também recebe o título de cefaleia, não é isso? Exatamente. E da enxaqueca. Qual que é a diferença? Na verdade, a enxaqueca é um tipo de dor de cabeça. Existem na classificação inúmeros tipos de dor de cabeça do tipo primária, que é a dor de cabeça sem outras causas, né, que a cometem. Então, a gente tem a cefaleia tensional, a cefaleia do tipo a enxaqueca, que pode ser com aura ou sem aura. A gente tem a cefaleia, a hemicrania paroxística benigna, a cefaleia em salvas. Então, a gente tem um tanto de dor de cabeça. A mais comum delas não é a enxaqueca. Olha só, bom, aqui nós temos alguns casos, né, Camila, você tem dor de cabeça ou você tem enxaqueca? Então, eu já tive a dor de cabeça, a enxaqueca e a cefaleia tensional. Caramba, mas aí você é premiada, hein, Camila? Como assim? É, eu já fui, né, nos últimos dois anos eu tenho ido no médico com bastante frequência por causa das dores, né. Um diagnóstico foi de enxaqueca, o outro de cefaleia. A de cefaleia foi uma vez que eu tive, inclusive, enjôos, foi só do lado direito da cabeça, na região do olho. A sensação é de que eu estava sendo apertada de dentro para fora. Caramba! E a enxaqueca já, né, quando eu fui diagnosticada, era a sensação da dor na cabeça num todo. E, normalmente, é porque eu sou uma pessoa estressadinha, mas foi relacionada a, né, normalmente quando eu estou com algum problema... Então, o seu já foi feita essa associação, assim, quando você está um pouco mais estressada, manifesta uma dor de cabeça aí mais intensa. Sim, porque eu tive que passar por vários médicos. Passei por alergista, neurologista, para tentar descobrir se tinha alguma coisa mais grave, né, se... Eu estava tentando encontrar a causa e, no final das contas, me encaminharam para um psicólogo. Caramba! Então, está associado ao estresse mesmo. Stephanie, você também já sofreu aí, você tem esse diagnóstico de enxaqueca, né? O meu diagnóstico foi enxaqueca há uns quatro anos atrás, né? Eu diferencio bem quando é enxaqueca e quando é só dor de cabeça. A enxaqueca, ela vem acompanhada de um zumbido umas três horas antes de começar a dor de cabeça. E aí eu percebo logo aí que o negócio não está ficando bom, né? E também tem aquilo de você andar, você pisa e parece que tem alguma coisa fincando dentro da cabeça, né? Que é péssimo isso também. E também, é bem clássico, junto com o zumbido, começam uns pontinhos, assim, aparecerem no meio do olho. Então, todos esses sintomas juntos, posso saber que daqui a pouquinho a dor de cabeça vai vir muito forte. Vem aí, já tem os sinais, né? Débora, aqui temos dois casos diferentes. Totalmente diferentes. E sintomas também totalmente diferentes, né? É interessante que o da Camila, assim, isso não é incomum acontecer. Você pode ter dois tipos de dor de cabeça, a cefaleia tensional, que é a mais comum, e a enxaqueca. A enxaqueca é isso que a Stephanie descreveu bem, assim, ela tem provavelmente um tipo de enxaqueca com aura. Ela tem o pródromo antes de ter a dor. A aura, ela pode ser sensitiva, visual, motora, pode ter parestesia na sensibilidade, assim, fica formigando na palma da mão. Às vezes o braço sente uma fraqueza. E ela descreveu bem. Tem um zumbido, vê uns pontinhos brilhantes, depois vem a dor. É o pródromo da dor de cabeça. Interessante só comentar o da Camila, que dor de cabeça é um tópico. Aí você vai destrinchando. Então, você tem enxaqueca, cefaleia tensional, ou a enxaqueca é um tipo de cefaleia. A dor de cabeça tensional é um tipo de cefaleia. Então, dor de cabeça é um tópico. Aí tem várias. Você vai, você enquadra nas classificações de cada uma. Posso? Eu queria saber, com relação ao período menstrual da mulher, normalmente a dor de cabeça, são dores de cabeças leves. São suportáveis e são, normalmente, um, dois dias em algum certo horário e passa. Isso seria só uma dor de cabeça leve? Em relação ao período menstrual, a gente tem a dor de cabeça do período menstrual e a dor de cabeça agravada pelo período menstrual. Então, geralmente, a paciente já tem ou enxaqueca, ou cefaleia tensional, e ela vai piorar no período menstrual. Mas é uma paciente que descreve para você, fora desses períodos, eu também tenho dor. Agora, a dor de cabeça do catamênio, da menstruação, é quando tem a menstruação. Caramba! E aí, no caso dos alimentos, né? Tem algum peso nisso também? Temos, Patrícia? Os alimentos que mais influenciam, que podem potencializar a dor, são os alimentos que contêm aminas, né? Que é estaminas, tiraminas, né? Esses alimentos são alimentos embutidos, enlatados, nem tem os nitritos, os nitratos, né? Que são carnes curadas, o famoso churrasco, né? Tem os embutidos, né? Então, presunto, queijos curados, né? Funciona. Álcool também. Adoçantes, como aspartame, sucralose, né? A famosa cafeína, que dependendo da pessoa, tem uma sensibilidade maior à cafeína. Então, acaba que interfere, né? Outra coisa muito importante também, né? Que acomete várias pessoas, é o tempo prolongado de intervalo entre uma refeição e outra, né? Alimentos açucarados, doces, né? Carboidratos, que eleva a carga glicêmica da sua alimentação, da dieta. Então, acaba que potencializa o estímulo da insulina, né? Que é o hormônio inflamatório, que pode piorar ou ocasionar a dor, né? É igual o pessoal falando também, no nível de estresse também interfere muito. Porque a alimentação, dependendo do que você consome, você estimula tanto a insulina quanto o cortisol, que é o hormônio de estresse e ansiedade. Então, acaba que o intervalo prolongado prejudica e fora as estimulações hormonais, né? Que potencializa. A falta de vitaminas e minerais também. Caramba! Ou seja, a alimentação está absolutamente... Ligado à enxaqueca ou até uma cefaleia, uma dor de cabeça leve. Tudo influencia. Depende do que você está fazendo ao longo do dia. Depende do que você está, né? No seu estilo de vida. Sedentarismo, alcoolismo, tabagismo. Olha, você vê a gama de itens que a gente deve ficar atentos, né? E outra coisa muito importante também, que as pessoas não ficam atentos. Porque, às vezes, tem uma dor de cabeça, uma leve para não chegar ao ponto de ter enxaqueca. Essas pessoas, elas têm o consumo, por exemplo, de um alimento que tenha glúten. Que é uma proteína inflamatória. Só que esses tipos de pessoas, elas não observam que pode potencializar com esse tipo de produto. Ou até mesmo a lactose, que é um açúcar inflamatório. Então, quando eu falo em enxaqueca, eu falo em dor de cabeça, eu falo em processos inflamatórios. Então, acaba que potencializa dependendo do alimento que você escolhe. Então, é bem mais complexo. Olha só. Essa questão da alimentação. Bom, e tem gente que consegue se aliviar num quarto escuro com uma música bem tranquila, né, gente? Vou falar em música. Vamos começar apresentando aí o trabalho de vocês? Vamos lá? Vamos lá. Vocês vão mandar aí para a gente, para começar esse nosso bate-papo aqui, sem dor de cabeça, né? Essa música é uma canção que foi criada, escrita em homenagem ao nosso estado. É uma música bem tranquila. Não provoca dor de cabeça. Maravilha. Sem dor de cabeça. Então, bora lá, então. Música agora no Caleidoscópio com Henrique Israel. Música Minas Gerais é terra boa de viver Tem campos altos para se ver Um belo horizonte Minas Gerais tem pinga boa para beber Tem esmeraldas para você E um bom rio manso Grandes montanhas de ouro preto Revelam o que há por trás de Araxá Mariana sempre quis te namorar Em sete lagoas eu mergulhei Paropeba atravessei E em Ponte Nova a pé eu caminhei Três corações em três marias vou deixar Minas Gerais Minas Gerais No belo vale te encontrei E entre rios me banhei E vi diamante Na estrada real eu viajei E em cantas altas avistei Onde luz chora dores do Indaiá E em Caeté Um bom café eu vou provar E um bom café em Caeté Eu vou provar E um bom café em Caeté E um bom café em Caeté E um bom café em Caeté E um bom café em Caeté